Daqui a pouco ela saiu pra reforçar a orelha, porque ela já era furada, aí ela volta com o piercing do cérebro Do nada, coisa que podia inflamar, podia dar uma melda É verdade, ela é um negócio Meu Deus do céu, eu tô muito sedentário, correndo ali até aqui, já fiquei cansa Estou aqui com ela, Maria Enso Vamos abrir de novo esse vídeo, eu cansei, eu não consegui abrir Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal No vídeo de hoje eu estou aqui com a Maria Enso Galera, é o seguinte, eu não sei se vocês repararam, mas eu tinha o piercing no nariz Já faz, sei lá, um mês que eu tô sem esse piercing Eu acho que fechou meu nariz, o que você acha? Não Você acha que não? Eu acho que a primeira camada não, mas mais pro fundo já era E eu resolvi hoje refurar o meu nariz E a Maria tem vontade de ter piercing aqui no septo Então, talvez, eu vou meter macho nesse seu piercing aqui, o que você acha? Eu acho que é maravilhoso Você sabe que é o lugar que mais dói, né? Mano Ó, aperta o seu assim que se vê Mano, deve doer mais Carlinhos, se livra Ó, aperta o seu próprio nariz aqui, ó, bem forte, como se fosse furando Deixa eu apertar pra você ver, ó Não vou apertar forte, eu vou fazer só pra você sentir Nossa, se firmou Doer Credo, a catota na minha mão, Maria Enso Mas é isso, você topa Eu vou lá refurar o meu nariz e a gente aproveita e fura o seu septo Então É uma boa refuradora Refuradora? Refuradora É, é uma refuração que vai acontecer aqui É porque meu ouvido era fechado? E aí você refura É, eu peguei a agulha e tá Toma Então é isso, rapaziada Já deixa o like, se inscreve no canal Deb for Haters, bro E a gente vai ver a reação de todo mundo aqui da mansão Deb Galera, é o seguinte A gente acabou de ligar numa loja de tatuagem Que faz piercing e tudo mais E a gente pediu uma cartela com vários piercings Pra gente tentar se autofurar E lembrando, queridas Não façam isso em casa Isso não é um tutorial Não é pra fazer E é o seguinte Eu já sou maior de idade Meu nariz já é furado Eu só vou tentar refurar Talvez eu nem precise refurar Talvez já esteja furado Só vou colocar Lembrando que isso é um tutorial Então não faço E a gente tá fazendo um negócio tranquilamente Com higienização Em vez de flex Acabou de chegar nosso pedidinho da RAP E Maria Eu comprei uma coisa com vários e vários piercings Ah, mas não vai dar pra colocar Não vai dar A gente vai ver o que a gente vai fazer com isso Talvez o seu Caraca, é muito grande Eu já perdi um, mas tem vários Talvez o seu O que a gente faça A gente só finge que furou E a gente trola todo mundo E depois a gente vai num lugar profissional Pra furar o da Maria E o meu a gente tenta refurar de verdade Coloca aí, só pra ver Mano, machuca de verdade, sério Não, não, não Eu não quero colocar Não, só por si Não vai, não vai Não, você tá enxergando Você coloca Daí Porque não é pontudo, entendeu? E aí, como é que tá? Tá de boa Tá incomodando? Não Ah, rolou, né? Nossa, ficou bonita, Maria Não Mano, não dá pra você usar de boa E ninguém vai falar nada E eu vou chegar com o nariz furado também Vamos lá dentro Vamos lá dentro Corre, corre, corre Ô Acho que não, João Galera, é o seguinte Eu acho que eu vou tirar o meu brinco E tentar passar na orelha Será que passa? Mano, mas ficou legal Carlinhos, se eu falo pra você Que a Maria tinha furado na areia Você não ia acreditar? Eu acredito, acredito A Maria do jeito que é doidinha ainda Vou colocar aqui Maria, não tá indo Meu nariz fechou Pega o seu brinco Mas o meu brinco é muito grosso Ai Ai, tá doendo Esse, olha aqui Tá dentro Mas tipo assim Nossa, foi Foi sim Foi sim Parece que foi, mas olha aqui Do outro lado tá fechado, entendeu? Não tá saindo, ó Você tem que ir no profissional Ai, ai, ai Você tem que furar de lado Olha aqui Vai infeccionar isso aí, João Calma E se eu botar o brinco? Será que vai? Ai, meu Deus Calma, calma Maria O seu brinco tá limpo, João? Vai infeccionar esse nariz aí Daqui a pouco você tá com o narigão aí Tá ali, cadê? Vamos pegar álcool em gel Vem cá, vem cá Ó um sem álcool em gel aqui Passa álcool normal Você não sei nem onde tem álcool normal Acho que aqui em cima deve ter Ó, álcool Vamos lá Galera, tem um problema Esse piercing é muito grosso Olha aqui Maria, um Vou botar só um pouco aqui Já vira pra câmera Ai Olha aqui Já tá dentro, não tá? Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, Maria Já tá dentro, não tá? Tá Tá Mas aí Força um pouco Vai furar Se eu forçar Vai, vai, é algo que vai Calma, vai dar certo É melhor você comprar o cachete Eu acho melhor você furar junto com a Maria Quando ela for É, também é Melhor, né? Também acho Mas eu é menos Tipo assim, dá pra ver? Dá pra focar que tá dentro? Dá, dá Dá, dá Nossa, dá pra ver Dá, dá O nariz é aberto Só que O final da pele Ai, Maria Vou tirar Ai, Maria tá muito aqui Tem que tomar Ai, Maria tá furando real, não, né? Não, não é nem assim Tem agulha aqui É, não O da Maria Seria muito difícil Muito, muito difícil mesmo De ela furar em casa Eu acho que, meu Inflama Ia dar muito ruim Furar em casa Se eles não, se eles confiarem nesse Provavelmente a gente vai ter que falar Afinal da trilagem A gente pode pedir O aplicativo aqui Eu acho Que a gente faz E tipo assim Se a Neozinha ficar de boa Por exemplo A gente deixa Que aí depois você só fure, ó De boa Mas também se alguém deixar Tem aquele espaço Que você só encaixa Que fica igualzinho É verdade É porque esse aqui É um jogo com vários, vários piercings Entendeu? A gente só Colou no nariz Então isso Agora vamos afinar pro pessoal E vamos ver o que vai acontecer Se eles vão acreditar Será que eu fico bravo com você? Não Tipo assim Mas eu acho melhor eu ficar bravo Entendeu? Porque vai que eles fiquem de boa também Aí já é Sai falando Eu não acredito que você fez isso, Maria De novo você pode De aqui, dá por agora Você foi sozinho Você foi sozinho Vamos de agora Vamos de agora? Vamos João, eu escondo a câmera Ou eu vou gravando? Não, vem com a câmera meio baixa Tá, tá, fecheu Beleza Você sabia disso, gente? Quem sabia? Eu não queria isso Mas eu não escondi É só tirar Você também trouxe Não é verdade Estou por de vista Ah, aqui, ó Você trouxe Você trouxe Você trouxe Você trouxe Eu sei lá Eu não estou enxergando Quem? Foi você, né? Foi? Boa ideia Você tirou Ela não vai aparecer O quê? Não faz diferença Mas essa não é questão A questão é mentira A questão é não falar Quer furar? Fura Eu falei pra você Que eu ia sair com a minha amiga Ela fura a orelha E eu furei o cérebro Mas fura a orelha E que lugar que é esse Que fura sem autorização nenhuma? É, tem isso É estranho Ah, você tava com a mãe dela? É Aí a mãe dela fala Que é a mãe dela E da Maria E passa Não tem como trovar Eu falei que vocês iam deixar Ah, mas nada a ver, Maria Sem mudar Nada a ver Nada a ver, vai ficar imune Não tem que tirar Ficou da hora Só que o problema foi Não ter a visão É, você comeu? Eu tô bravo Eu tô sem bateria também Foi na hora de parar Olha ali ou não Ela saiu pra refurar a orelha Porque a orelha dela já era furada Aí ela volta com o perfeito no século Do nada Coisa que podia inflamar A mulher da mão meta E aí ela é um negócio Entendeu? É, agora pode ser um lugar também Que não é confiança, né? Que pode inflamar Fiquei meu Que lugar que é? É triste que inflamou O meu, a grunelinha inflamou Só que se inflamar aqui é muito pior, viu? Você não consegue respirar Dilei, nossa Mas eu... Ah, porque eu acho que é porque vocês avisam Ah, eu tô sem bateria Chega aí, Maria Vamos convidar o aparelhozinho Chega aí, Maria Que menino chatão Mas fica aí, cara Você tem um negócio Olha Eu sei que tá ligado Tá ligado E se a gente não avisar nada Nossa Fica quieto, deixa E se a gente tá de boa Vai ficar até em colo Não tá Fica de boa A gente vai fazer um vídeo O vídeo que vai sair amanhã Que vai ser a verdadeira trollagem A gente vai fingir que vai fazer um desafio Na cama elástica agora E aí você coloca um sangue no nariz E machuca o nariz E aí a gente vai ver a reação deles Que aí eles vão ficar loucos Porque aí eu vou começar a falar Tá dentro que eu percebi na rua Eu vou brigar com você Você fala nisso Desculpa, desculpa E aí eu vou ficar desesperado No vídeo de amanhã Então coloca pra despertar Amanhã às 6h30 Gente, viemos aqui no início desse vídeo Pra pedir uma ajuda Eu vou dar pra vocês Por favor, por favor, por favor Se você gosta da família Deb for Haters Pro Eu vou te pedir uma ajuda Tô participando dos meus prêmios NIC como youtuber mais cool E pra votar é muito simples É só você ir no link Que tá aí na descrição E votar em mim Quando você clicar no link Vai aparecer vários youtubers Vai aparecer minha fotinho Você pode ficar aqui ó Em votar Várias e várias vezes Entendeu? Dá pra você Não dá pra votar só uma vez Dá pra votar diversas vezes Muitas vezes E chega uma hora que dá uma travada Aí você reinicia E continua votando Se você puder votar muito Vai ser muito legal E a gente vai ficar muito, muito feliz Em trazer esse prêmio Aqui pra Mansão Deb Colocar o troféu em algum lugar Então é isso Vota na gente Mano, é muito simples E fica votando, por favor Comenta aí se você estiver votando É nóis A gente vai ficar muito feliz Um beijo Conto com vocês, hein Eu conto Se você tá falando Até for Haters Pro